Eu tenho tanto pra lhe falar por você E não há nada pra comparar para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de livrar como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo que eu tenho a dor maior no mundo Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo que eu tenho a dor maior no mundo Como é grande o meu amor por você Água e brinde o meu amor por você Amém Amém Amém